Música E neste Tá Na Sala você vai conferir o... Innovative Idea A exposição de encerramento da disciplina de qualidade e criatividade do curso de design Música A disciplina trata de assuntos de criatividade e qualidade Então tudo que tem criatividade e qualidade no mercado Seja ele do mercado de design, do mercado publicitário Enfim, do mercado como criação de produto, a disciplina aborda E nós fizemos várias técnicas de criatividade, vários exercícios com produtos E aí a proposta dessa disciplina é justamente pegar um tema muito atual Que é a questão da inovação Que está sendo super discutido em todos os debates que estão se trabalhando com o programa de qualidade total Enfim, as empresas estão abordando muito o quesito de inovação Então foi pedido para os alunos criarem um produto que tivesse algum tipo de inovação Um produto que já existe, mas com algum tipo de inovação Como resultado, os acadêmicos apresentaram cinco produtos um tanto diferentes O primeiro é o kit de customização Nós tivemos a ideia de fazer um kit de customização Que é uma coisa que ainda não existe E daí vem com uma camiseta branca É um kit temático E dentro vem coisinhas para te customizar a camiseta É um kit de customização no estilo romântico Aí então a gente tem um livrinho Que dentro desse livrinho tem algumas ideias, algumas dicas De como tu pode customizar a tua camiseta com os utensílios que tem ali Produto número 2, pulseira de celular Nosso produto é um acessório para celular novo Uma tecnologia nova E a gente pretende fazer ele de vários modelos Tanto o preto mais casual Tanto para quem gosta de colorido, cores variadas As funções do nosso celular A gente buscou pela necessidade de um aparelho que tu pudesse usar Sem estar com o celular no mesmo tempo Então ele pode receber as mensagens e vibrar no teu pulso Enquanto o celular recebe Tu pode estar mergulhando e também vai sentir Ele pode ser modificado conforme o toque Entre aspas, que a pessoa vai escolher Agora um produto de gaúcho A erva mate medicinal A gente partiu de uma erva mate já existente E agregamos valor ao produto Colocando um chá medicinal E a gente mudou a embalagem Deu um toque mais sério para a embalagem Botou em caixinha, como se fosse chá mesmo Dos tempos da Roma Antiga Havaianas do Gladiador Nós tivemos que adaptar um produto Um novo produto à marca E como está na era do Gladiador Sandalias Gladiador Nós agregamos a sandália havaiana O estilo Gladiador Ela vem com tiras alternativas É um produto para tu usar na estação Na estação do verão É um produto de rotatividade É mesmo moda E por fim, o mais esperado Picolé de cerveja Como o trabalho era fazer um produto novo para a marca Ao invés de fazer um produto para a venda A gente resolveu agregar valor à cerveja sol Então a gente desenvolveu o picolé de cerveja Em que o grande brinde dele seria o palito Que é em formato de abridor de garrafa De aço inox O que faria com que as pessoas Fossem ter vontade de tomar a cerveja Para ganhar o picolé Porque a única forma de ganhar ele É na tampinha E o Tá Na Sala fica por aqui Se você quiser participar Mande um e-mail para Já tá na sala Arroba fevale.br Música Música